Eu entendi desde o início que a posição adequada para o presidente do Congresso Nacional é a isenção. Com a isenção você pode ajudar mais a democracia e eu não participarei do governo enquanto estiver na presidência do Senado Federal. Mas eu acho que o PMDB, que é pilar da governabilidade, tem que ter muita responsabilidade nessa hora para não aumentar a crise. O PMDB tem que ser a saída para a crise, o poder moderador, o pilar da sustentação da democracia. Porque qualquer sinalização que houver com relação ao posicionamento do PMDB, isso pode diminuir ou aumentar a crise. Nós vamos continuar conversando com o PSDB, com os outros partidos. De manhã nós estivemos com o presidente Lula, no final do dia eu conversei bastante com a presidente Dilma. Eu acho que mais do que nunca é hora de pensar no Brasil, no bom senso, no equilíbrio, na serenidade. Eu acho que dessa forma nós vamos construir saídas. Nós temos cenários vários que precisam ser discutidos, mas eu acho que o fundamental é preservar, proteger o interesse do país. Se há uma exigência com relação ao que o parlamento deve fazer, é a exigência de que nós devemos conversar para encontrar saídas.